Música Está começando mais um Diário de Pelandute E é isso, né? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então tal Então, precisamos conversar sobre divertidamente Um gato aí está dormindo aqui no meu colírio Pelandute defina o carnaval com uma palavra Ai, relaxa, não, mas nada Comer um cocô com gosto de chocolate ou um chocolate com gosto de cocô? Chocolate com gosto de cocô Quê? Ah, é chocolate, eu não estou colocando merda na boca Que quando uma pessoa se autorotula muito No fundo, no fundo Ela não é Porque chega a sexta-feira você fala Hoje tem Você vê que a coisa já começa errada Já começa, tipo, parou! Aquelas ostrinhas Que ficam naqueles casquinhos Que é uma gosminha, escrota Que parece que alguém Ah, pois eu não vou é ver O choro é o amor O pastor é o parecer E põe em põe o tempo Mudar a sua direção E naquilo o mundo inteiro vai dar Eu vou tocar Eu vou jogar melhor que você Não! Eu jogo videogame melhor do que você Eu amo o Caio Eu amo o dedo Toma cuidado Então hoje eu vou dar os primeiros exemplos de palhetada O Gusta e o Blackface O dia que a internet passou vergonha Hoje é a comemoração linda, maravilhosa Nossos 500 mil inscritos Palavra que vier à cabeça Eu! Para! Por que você jogou em mim? Eu! Você, mulher, quando você é abusada Você não pode mais ficar calada Música 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 Mor! Nunca me deu flor Oxi! Eu não dou flor Mas eu dou salgadinho, tá? Um é muito melhor Música Música Bora a gente aí de novo Palavra que vier à cabeça Cocô! Começa tranquilo E aí de repente Música Sim, o meu cabelo caiu X salada com maionese caseira Gente estressada Quando eu tô tomando latinha Eu sempre amasso na parte do dedão Assim, ó Quando eu tô mal Ela que me ajuda Eu vou chorar Vamos parar Ai, eu choro Meu Deus Falando essas coisas O feminismo não fala que a mulher é melhor que o homem O feminismo é a igualdade do gênero O problema é o nome, né? O nome confunde o povo Ou quer se assumir pro pai ou pra mãe Mas eles não aceitam Ou tem o medo de não aceitarem Aaaaaaah Taranta Doente Meu Deus do céu, desculpa Pai Morde 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 Fãs serem proibidos pelos pais Porque somos Três O que eu sinto por ti Não mudará E aí os namoradinhos? Ah tia, tá tudo na balada gay Vamos ser mais tranquilos na hora de discutir É muito mais bonito você quebrar alguém na ideia Com tranquilidade Com educação Do que ter uma briga zoada Sem argumentos Só xingando Quando você acha que uma pessoa tá bem E você vê outra mais em cima Você fala assim Nossa Então eu posso chegar mais alto do que eu pensava Nesta terceira foto Vemos minha carinha de Barbie Eu parecia uma barbezinha De franzinha Ah que meguice, né? Nem parecia que era sapatão Que voe em cor E os ventos Mudarão sua direção Sinta que o mundo inteiro vai mudar Pra nunca mais eu poder ver O choro do amor Sinta que o mundo inteiro vai mudar Aô Seus noia E 2016 chegou ao fim Depois dessa retrospectiva maravilhosa A gente consegue perceber que 2016 foi da hora Mas como assim foi da hora? Teve um monte de coisa ruim Não existem coisas ruins, existem coisas que não são tão boas Qualquer tipo de problema que a gente precisa enfrentar Quando a gente passa da forma mais tranquila possível e depois a gente revê o que aquilo acrescentou na gente Pra mim mesmo 2016 sendo um pouco complicado Foi um ano maravilhoso porque o que eu cresci nesse espaço de um ano Pode mudar toda a minha vida daqui pra frente E eu sei que vai mudar Então eu espero que vocês também pensem dessa forma E que tudo isso vem pra fazer a gente crescer Além de tudo, no Natal ainda ganhei o presente da gente ter chego em 600k de noias E uma coisa que a gente tá querendo muito é que chegue a 1 milhão de noias Isso tá cada vez mais perto graças a vocês Então eu quero agradecer por todo o carinho, por tudo que vocês me acompanharam esse ano Todo esse tipo de coisa que vocês já estão ligados Então pega esse ano, aprende com ele e entra no ano que vem com tudo Mudando, mudando, se tem alguma coisa na sua vida muda isso Não deixa como está Esse é o momento pra você recomeçar mais uma vez Demorou? Então é isso, não vou me estender muito A festa tá só começando Um ótimo ano novo Até o ano que vem Um beijo E até o próximo diário Tchau 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 Tchau